Muito bem, eu vou aproveitar, falando de famosos aqui, a gente vai produzindo vários cortes de famosos, né? Que é interessante, porque as pessoas têm curiosidade, muita gente assistindo a gente, você convive... Eu vi lá no seu Instagram que você estava conversando com a Xuxa Meneghel, que é provavelmente a artista mais famosa do Brasil, no Brasil e no exterior, né? Teve uma expressividade incontestável. E estava muita gente perguntando sobre o inferno aqui no chat que eu estava lendo. Então eu queria que você explique, você explica de uma forma diferente da maioria das pessoas. Você acha que as celebridades, por ter uma exposição assim muito alta, muita fama, muita possibilidade de sexo, elas estão mais perto de um possível inferno ou não? Não. Inferno, dizia Jean-Paul Sartre, é o outro, né? Agora, o inferno só é o outro quando o inferno é você. Porque quando o inferno não te habita, o inferno nunca será o outro. A própria declaração do Sartre é uma autocondenação filosófica. O que é que Jesus disse aos religiosos? Que não comiam ninguém, que não davam para ninguém, que tinham ali um pinto circuncidado, muito pouco usado, uma língua grande e cheia de juízos, um dedo comprido e acusador. Jesus disse a eles, em verdade, em verdade, eu vos digo, que muitos publicanos e pecadores e meretrizes vos precedem no reino dos céus. Ninguém é julgado por sexo, por quanto sexo fez ou deixou de fazer. Eu conheço pessoas completamente podres e celibatárias. São podres de arrogância. Esses famosos, muitos deles encheram o saco desse negócio. Tiveram tanto que não querem mais nem saber. Estão querendo uma mulher única. Estão querendo filhos. Estão querendo criá-los. Estão querendo envelhecer e ter netos. Porque o pecado cansa. Quando eu digo pecado, é essa deliberação da utilização do outro como objeto de prazer imediato. Isso é que é pecado. Sexo não é pecado. O pecado é o que eu faço olhando para o meu próximo. É como eu interpreto o meu próximo à luz do meu capricho. É quando ele é só um objeto. Podia ser uma boneca de plástico. Daqui a mais uns poucos anos, a gente vai ter robôs femininas tão gostosas que as mulheres vão ficar com ciúme, com carne sintética, que vão fazer só o que o homem quer e tudo mais. Aí o cara vai dizer, não, eu não transo com mulheres, só com robôs sintéticos. Mas é um cara que se objetizou tanto, que o inferno passou a habitá-lo, porque ele não quer nenhuma troca humana. A troca humana, sexual, salva. Faz parte da tua salvação. Tudo que Deus criou é bom. Sexo é bom, assim como Jesus considerou puros todos os alimentos recebidos com ação de graça, todo o sexo praticado sem objetização, sem espoliação, sem utilização do tipo materialista, sem aquela tentativa de apenas objetizar o outro. Todo encontro de amor, de carinho, fraterno, de meguice, de respeito, de consideração. Não importa se tem casamento, se não tem casamento. Tudo isso é invenção da religião. Então, Maria e José não se casaram em nenhuma cerimônia de príncipe e princesa. Quem foi que casou Adão e Eva? Eles simplesmente se uniram e o casamento estava feito. O Velho Testamento, por exemplo, não conhece cerimônias de casamento. Até reconhece cerimônias pós-casamento. Mas o casamento era o pai chegar e dizer, eis a minha filha. E o cara pegava a filha do cara, levava para a tenda, tinha todos os prazeres com ele, o resto era uma boda. As bodas que duravam uma semana, duas semanas, com os convívios se alegrando. Agora, o casamento, conforme a nossa interpretação, é uma invenção do cristianismo, é uma invenção do islamismo, é uma invenção do judaísmo e de outras religiões. É uma invenção cultural. Agora, pode suprimir a cultura que toda experiência de amor sincero é casamento verdadeiro. O resto é apenas dogma humano para criar culpa em quem não cumpriu a dogmatização do rito. E eu morrerei dizendo e advogando isso. Assim, a mesma coisa entre dois homens que se amam. Dois homens que se amam. Eu vou dizer o quê? Que eles são pecadores que estão no inferno? Vamos supor que vocês dois se amassem, fossem um casal, fossem cônjuges e felizes. E se fossem fiéis um ao outro, se tratassem bem. Para mim, vocês seriam casados, dignos de toda reverência, de todo carinho, de todo respeito, de toda dignidade. Duas mulheres que se tratam do mesmo modo. Agora, eu encontro heterossexuais casados, que são seres abomináveis. São casados na igreja, com bênção de pastor, de padre, disso e daquilo. O cara nunca deixou de trair a mulher. Traiu na véspera. Traiu logo depois. Trai o tempo todo. Engana o tempo todo. Maltrata. Abusa. Faz tudo isso. Isso é o que Deus chama de casamento? Deus chama de casamento o que casa. E o que casa é o que acasala. A casala vem de casar. Assim como casa é o que designa a morada dos acasalados. É tudo da mesma filologia. E tudo isso decorre do amor, que resolve unir vidas para viverem e se fazerem bem mutuamente. Tanto mais quanto sejam fiéis um ao outro. O que passar disso é só religião, invenção humana, moralismo e condicionamentos culturais atribuídos a Deus. Mas Deus não tem absolutamente nada a ver com isso.